Fernando, olha, você não tem o direito de ficar com raiva da sua mãe. Eu não tô com raiva, eu tô chateado porque ela escondeu o negócio do doutor... Ah, sei lá. Fernando, olha, presta atenção. Mãe só tem uma. Mãe não tem preço. Quer ficar chateado? Fique chateado comigo. Eu estive ausente. Sua mãe te criou sozinha. Ela foi pai e mãe. Ela foi um pãe. Um pãe de mel. Fernando, sua mãe é como a âncora que te fixa com os pés no chão. A sua mãe, ela é o porto seguro que te recebe de braços abertos todas as vezes que você entra por aquela porta. Ela é o cruzeiro do sul, se você estiver perdido. Ou a estrela polar, se você estiver no hemisfério norte. Diferente de quando não se tem mãe e se é largado sozinho numa ilha deserta. Onde os macacos ficam fazendo bullying em você. Jogando frutas e botando o dedo onde não deve. E os mosquitos te atormentando dia e noite. Quando você não aguenta e pega um e... Do que estávamos falando mesmo? Da minha mãe. Ah, é? Da sua mãe. Eu entendi. É, acho que eu estou sendo muito mimado, né? Talvez chegue o momento de eu tomar vergonha na cara. Tomar o emprego. Ajudar a minha mãe. É lavar uma louça? A gente está querendo demais também. Não vai cair a mão, não. Mas eu vou tirar o emprego da Raimund. Sabe... É mesmo. Não tem nada a ver. Minha mãe tem que ser feliz. Se ela quer ser feliz do Dr. Mario, não tem nada a ver com isso. Mãe só tem uma. E mãe não tem preço. Não. Obrigado pelo conselho do senhor. De nada. Pode me chamar de pai com P. Pode me chamar de filho com F. Vem cá. Dá um abraço aqui nesse marujo, rapaz. Prazer te conhecer. Prazer demais te conhecer. Olha, vai ganhar um Playstation, hein? Quatro. Três. Bom, vou ali tirar uma água do joelho, hein? Com sal ou sem sal? Mãe, deixa eu falar com você. Estou atrasado, Fernando. Não, mas peraí, eu quero pedir desculpa por ter sido tão... Grosso. E também... E sem consideração, né? E também... Insensível. E mimado. Isso, ótimo. Desculpa. Ok, desculpa. Não, peraí, mãe. Vou ter que pegar a Marlene, Fernando. O que é? A Marlene tem 80 anos. Pode esperar mais um pouquinho, né? Não, não pode. Senta aqui um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. O que é, Fernando? Não, mãe, eu queria dizer sim, desculpa. Você falou que não sabe que eu sou sua mãe, Fernando? Desculpa. Te passei com 11 meses na barriga, Fernando? Veio um médico do exterior aí fazer seu parto? Da onde? Lá do Acre, meu filho. Sabe, nunca vi isso na medicina. Não, mãe, olha só, eu só falei isso porque eu fiquei muito nervoso com a história do Dr. Mário vim morar aqui, eu falei besteira. Meu filho, olha só, se você não quer que o Dr. Mário vim morar aqui, a gente conversa, eu falo com ele e ele não vem mais morar aqui, Fernando. Não, mãe, de forma alguma. É isso que eu queria dizer. Eu não tenho o direito de me meter na sua vida. São seus sentimentos e você tem que ser feliz. Eu só quero saber se você me perdoa. É claro que eu te perdoo, meu filho. Sabe que eu perdoava, mãe. Você é a melhor mãe do mundo! Meu filho, mas você tem que tomar atitude, Fernando. Eu vou tomar, mãe. Vamos arrumar um emprego, você vai vir. É? É, agora eu tô jogado. Você presta seu carro? Claro, meu filho. Agora, o que que te fez mudar de ideia? Ah, eu falei com meu pai, ele deu pro conselho. O que que seu pai falou? Ah, ele falou uma coisa legal. Ele falou assim... Mãe só tem uma, mãe não tem preço. Mãe é tudo igual, só muda o endereço. Mãe só tem uma, mãe não tem preço. Mãe é tudo igual, só muda o endereço. Olha só! Se eu levantar daqui, se eu for aí achar, e se eu ficar doente, você vai apanhar. Tenha juízo, hein? Bebida de ninguém. Respeite sua mãe. Tá falando com quem? Não grita que eu não sou surda. Você é só setacebe. Fecha a porta, ô rapudo. Guarda no lugar certo. Levar abrigo, casar de amigo. Mãe tem sempre razão, não tem maior coração. Mãe só tem uma, mãe não tem preço. Mãe é tudo igual, só muda o endereço. Mãe só tem uma, mãe não tem preço. Mãe é tudo igual, só muda o endereço. Por isso, se você estiver agora, do lado da sua mãe, dê um beijo nela, dê um abraço. Fala, eu te amo, mãe. E se você não estiver do lado dela agora, não tem problema. Depois, liga pra ela, manda uma mensagem. Ela vai ficar feliz, a sua mãe se preocupa com você. E se infelizmente você não puder falar com ela nesse plano físico, Fecha os olhos e pensa nela, manda energia boa. E se mexer, eu volto. A gente sai de dentro da nossa mãe, mas pode ter certeza que pra sempre, A nossa mãe nunca sai de nós. Ela não é, mãe? Certeza, meu filho. Mãe só tem uma, mas que bom seria Se eu fosse uma dúzia Nossa, que alegria Mãe só tem uma, mas que bom seria Se você fosse uma dúzia Pelo menos Nossa, que agonia Que isso, Fernando? Você vale por duas Vale por três Por quatro, por cinco Vale por seis Onde já se viu Você é só uma Mas vale por mil Mãe só tem uma, mas mãe vale por mil E a minha mãe é a melhor do Brasil Mãe só tem uma, mas mãe vale por mil Mãe só tem uma, mas mãe vale por mil Ainda moro com a mãe Ainda moro com a mãe Ainda moro com a mãe Hoje em dia Na internet é só alegria